É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paulão Funileiro, diretamente de Franca, interior do estado de São Paulo. Pessoal, o Paulão tá na área, a gente tá fazendo um trampo louco nesse Opala, esse Opala tá ficando top galera. Tá limpinho ali, logo logo a gente mostra ali pra vocês, na lata ali. Quem segue no Instagram já vê um pouco mais adiantado, né? Já vê, você segue a gente lá no Instagram? Não segue? Você fica sabendo só na última hora. Agora se você seguir lá, você já tem um adiantamento, o que você vai ver, como que a gente fez, tá pessoal? A gente acabou tendo que remover o fundo tudo, conversei com o cliente, ele pediu o Paulão, tira tudo, joga epóxi em tudo e depois o pintor aqui se vira pra jogar a cor do Opala, cor original, por baixo. Tirou uns pedacinhos ali, né? Vai ter cor. É, manda pra ele o pedacinho da cor, o colorista vai lá e faz a cor igualzinha e joga, fica perfeito. Aí ele resolve se vai jogar a batida de pedra inteira, se vai jogar só nos lugares onde a areia pega mesmo. Então é isso, tá pessoal? Nesse vídeo aqui a gente continua ali trabalhando, fazendo uns remendos já na soalha ali e procurando tirar tudo, tudo o que tem de podre nesse soalha. Esse carro vai ficar zero igual o outro Opala, tá? Esse daqui tá ficando top também, tá certo, galera? E eu queria falar pra vocês também que já tá valendo a ação da Trike, tá? Se você entrar no link lá embaixo, você vai pro site lá onde tá tendo a ação. Lá tá tudo explicadinho, né, Zé? Tá tudo certinho ali pra você e tal. Valores, como é que vai ser a entrega, o frete, a data do sorteio, que vai ser quando vender as cotas. Terminamos a cota, a gente já vai explicar tudo pra vocês, tá pessoal? A gente tá fazendo lá, me parece que é só cinco números, tá? O mínimo. O mínimo são cinco números ali, porque não adianta você comprar um número e vir aquele número 001. Então compra cinco que vem sorteado ali, você tem chance, tá? Um número só é meio complicado, porque às vezes cai aqueles números, né, que a chance de ganhar é muito pequena, tá, pessoal? E também vai ter dois prêmios de mil reais, tá, pessoal? Segundo e terceiro lugar. Segundo e terceiro, tá, vai ser pela Loteria Federal. Segundo e terceiro prêmio, mil reais cada um, tá certo? Então vem aqui, tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário também. Entra lá, você já vai pro link da Traic. E pra ajudar a gente ali, que a gente vai começar a fazer uns projetos aqui, além da Traic. A Traic é o início, tá, pessoal? A Traic, todo mundo, ah, não vende, não. Paulão não vai guardar, não. Paulão, é... A arte, a gente tem que... É igual um pintor de quadro. Ele não faz um quadro lá e fica pôndo lá, não, não, não. É pra vender mesmo, tá? E a arte nossa é pra ser vendida, passada pra frente pros outros. Pra posteridade, né? Pra posteridade pros outros, divertir também, tá certo, galera? Então vai lá, compra a sua cota ali, já adquira a sua cota. E quem sabe você vai ter a sorte e vai zoar com essa Traic igual a gente zoou, tá certo? E não esquece, hein? Mão na lata. É, faltou... E se você curtiu o vídeo? Tem vídeo aqui embaixo, deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo e não esquece de deixar o like, e seguir a gente lá no Instagram pra não perder as novidades do canal. E não esquece, hein, galera? Mão na lata! Agora sim, o Paulano já falou demais, tava querendo acabar rapidinho e acabou falando mais um pouco. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.